Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar juntos a música As Abelhas que eu mandei até um vídeo para vocês faz um tempinho, lembra? Das abelhinhas dançando, colhendo mel E aí, vamos cantar juntos? Vamos lá! As Abelhinhas estão todas prontinhas Para ir para a festa Com o Zulik e o Zulik, o Alô para o Jardim Brincar com o Cravinho, a Rossa com o Jasmine A Rosa para o Gravo, o Gravo para a Rosa A Rosa para o Faro e de volta para a Rosa Venham ver como dá o mel As abelhas do céu Venham ver como dá o mel As abelhas do céu A abelha rainha Está sempre cansada E agora a campancinha E não faz mais nada O Zulik, Zulik, o Alô para o Jardim Brincar com a Cravinha, a Rossa com o Jasmine A Rosa para o Gravo, o Gravo para a Rosa A Rosa para o Faro e de volta para a Rosa Venham ver como dá o mel As abelhas do céu Venham ver como dá o mel As abelhas do céu Cantem comigo, tá bom? Beijão! Tchau.